Galerinha, é essa polia que vai no motor da camionetinha, infelizmente o dono não chegou aqui, não deu para nós fazer nada aqui, então eu preciso dele para ele poder ajudar eu a trazer aquela camioneta aqui perto aqui, aí sozinho não tem como se guinchar ela e virar o volante ao mesmo tempo, então vou esperar ele chegar, acho que segunda ou terça-feira ele vem, vou ver se meu irmão me ajuda, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa polia aqui, pega a referência dela aqui, certo? E essa correia aqui vai ser duas correias, eu vou ter que achar um a outro, um ferro, qualquer coisa desse tamanho aqui, para nós poder soldar ela aqui, fazer qualquer arapuca nós vamos ter que fazer aqui com ela, não vai ter ponto de correr, não estou achando opção e a polia, não sei se ele vai achar a polia, se ele vai trazer a polia, ele ficou de trazer a polia, mas até agora nada, mas enfim, eu vou esperar mais um pouco a receita, a respeito dessa polia aqui, e enfim, eu vou ajeitar esse tanque aqui desse motor, ajeitar essas coisas aqui, então o motor, então o motor para chegar aí também agora por esses dias galera, vai chegar dois motor, vai ser um B7 e se eu não estou enganado é um B10 ou um NB10, eu não vi lá direito, até tem que ir lá ver que eu negociei com o rapaz lá, nós trocou a troco de um serviço e fizemos um rolo da bexiga e rapaz, eu acho que eu me, eu acho que eu tomei na tarraqueta, acho que os cara me passou a perna, mas está valendo né, está bom, eu preciso do motor, para me poder dar continuidade também naquele projeto que esse torneiro vai aprontar dessa vez aí, quem não viu aquele vídeo, quiser acompanhar aí, seja bem-vindo do canal, acompanha também, que vai ficar interessante, eu vou falar para vocês, eu vou falar para vocês, na hora que eu começar a apanhar o motor no lugar, eu vou falar para vocês o que que é, vou correr uns 3 ou 4 vídeos aí ainda, para vocês ficarem meio curiosos, para vocês verem, ou vocês acharem um nome legal aí, beleza, se eu ver que for mais ou menos o que está sendo, e eu ver que o nome ficou legal, vai ser um nome que não vai apanhar para o vídeo, beleza, enfim, eu vou, eu vou parar por aqui galera, estou só dando uma explicação para vocês aqui, que nós estamos postando vídeo todo dia aqui ó, então nós não vai deixar vocês, vocês aí a ver navio, estou dando continuidade aqui, a respeito aqui agora aí, eu acho que eu vou parar uns 2 ou 3 dias de fazer o vídeo dela, por conta que, agora eu estou precisando, que o dono desenrola, essa polia aqui ó, mas, se tudo correr bem amanhã aí meu irmão, ou eu conseguir alguém, olha lá, está vendo onde que ela está, está lá no fundo, então se eu conseguir alguém que consegue trazer ela para mim, ajudar eu a trazer, aí amanhã nós dar um jeito nesse câmbio, o câmbio está montado aqui, está tudo certinho, já está tudo belezinha, parto o óleo ainda, aí enfim, aí nós vamos resolver, e agora nós vamos fazer um vídeo a respeito do motor aqui, e vê aí o que vocês acham aí, a respeito do, dos comentários aí, dos vídeos aí, que como é que está ficando, como é que não está ficando, belezinha, então estou indo nessa galerinha, só uma satisfação aí para vocês aí ó, às vezes vocês falam que a gente começa a enrolar nos vídeos, segurar os vídeos, não é nada disso galera, é que a gente depende do cara, do dono, porque eu não vou ficar comprando nada, depois fica aquele rolo da bexiga, então, vou esperar ele chegar, a respeito dessa polia, o motor está aqui, já está todo revisadinho, eu até tenho que procurar um filtro, para apanhar naquele motor, que eu perdi dois, não sei para onde foi parar, e eu não vendi, não fiz nada, não sei onde está, sumiu, acho que criou perna, porque não pode um negócio desse, beleza, então, já vou ficando por aqui ó, vou ficando por aqui, vou deixar, deixar abaixo aí, no comentário, o que você está achando a respeito dessas presepadas doidas aqui, mas enfim, tem bastante vídeo aí pela frente ainda, tem um motor também, que eu quero explicar muita coisa nos dois motores, tanto no B7, quanto, no B10, ou no NB10, se vocês quiserem acompanhar aí, já já nós mostra vídeo, e agora eu vou fazer uma, uma explicação aqui para vocês, nessa bomba aqui, beleza, então, valeu.